Olá pessoal, bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Vamos estar dando continuidade então às aulas de Cinema 4D, na parte de geradores de objetos, modelagem. Vamos falar sobre a ferramenta Bully, que é uma ferramenta que vocês podem estar utilizando para criar, subtrair e conectar dois objetos. Vamos primeiro criar um cubo, certo? Vamos estar modelando esse cubo aqui para ficar um pouco maior. Transformando ele em um quadrado, certo? Com uma pequena borda aqui, certo? Vamos também criar uma esfera. Vamos botar ela para cá um pouquinho. Beleza? E vamos agora clicar no ícone onde estão os geradores na função Bully. Certo pessoal? Então, vamos arrastar esses dois objetos primitivos aqui para a ferramenta Bully. E podemos perceber que ficou subtraído o objeto aqui. Quando a gente clica aqui no Bully, mostra que o objeto A subtrai o objeto B. Podemos também colocar a união do objeto A com o objeto B, que é o cubo com a esfera. A intersecção de A com o objeto B, que fica a parte onde é comum dos dois. E o A sem o B, certo? Vou estar botando aqui na função de A subtrai o B. E vou estar vendo que é possível fazer vários objetos que podem estar colocando em um só aqui para subtrair e para se somar também. Vou estar colocando aqui então um outro objeto. Vamos ver aqui. Um tubo. Como ele está em um plano diferente, aqui a orientação dele, vou colocar no plano Z, que é onde está. Com a escala, vou diminuir um pouco aqui para ficar mais certinho aqui para entrar no objeto aqui. Geralmente, você colocar todos no Bully aqui não funciona, pessoal. Quando tem dois ou mais aqui, não funciona. Então você tem uma regra muito legal aqui, que a hierarquia de um gera para o outro. Ou seja, se eu colocar o tubo em hierarquia com a esfera aqui, sendo o filho, né? Vai acontecer que subtrai-se o tubo no cubo, certo? Então, a hierarquia da esfera, que é filha do Bully aqui, e que o tubo fica sendo filha da esfera, certo? Então tem dois espaços aqui que podem ser colocados em um só objeto. Podemos também colocar um outro objeto ainda, vou colocar um outro aqui, um polígono, vai? Polígono não. Vou colocar um cone, tá? Diminuir um pouco aqui o cone. Mais para cá. E arrastar o cone para o tubo. Então, um é filho do outro, é uma hierarquia, tá vendo? E aí você consegue fazendo com que ele se subtraia em relação ao maior aqui. Então, a função do Bully é essa, pessoal. Conectar os objetos, somar, certo? Subtrair. E com isso você pode estar fazendo vários objetos, várias figuras, várias formas. É bem interessante isso aqui, pessoal. E vocês podem dar continuidade nos seus projetos e fazer uma coisa bem diversificada e bem variada. Vocês podem estar tentando fazer com outros objetos aqui, ver como é que funciona legal. Faz um teste aí. Brinquem legal. E vasculem. Então, isso aqui é o que eu falei para vocês, é o introdutório da função Bully, tá ok? Seria interessante vocês estarem sempre mexendo em outros objetos para poder fazer novas figuras e ver como é que funciona, tá ok? Por essa aula aqui é só, até a próxima.